Fala galera, aqui é um vídeo de futebol galera Não é essa fala não, é assim Fala galera, mais um vídeo franque Tá, olha galera Deu um jeito naquele esboa Essa menina deu um buginho, um bugão né Aí ó, o que eu encontrei aqui ó Eu encontrei um monte de coisa aqui Eu não sei se vocês estão vendo, tem uma chave aqui O troço, quero ver Tá no pé Ah tá, tá no pé Tá no pé, tá no pé Tá no pé, tá no pé Galera, vamos ver Agora eu peguei tudo que eu tinha Só que aí Peguei tudo que eu tinha né Eu peguei isso Não, não sei se Também tem uma tampada Sim Ué, não brigou com seu amigo? Não, ele veio Só que eles queriam ir embora Agora eu tô gravando Nossa Aqui galera E aqui Pra levar a chave Ó, tá Ó Vamos galera Ó, tá tudo escuro aqui Sei o que tá acontecendo Ai meu Deus Vamos pegar aqui Isso eu não consigo Vocês já sabem Amã gost Fala Isso Isso Agora Agir É Mas É Eu 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 와 Eu Vou pegar um gai e um típico, legal. Típico, boa. 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 A gente vai lá pra casa do menino, tá bom? A gente vai encontrar aí. Ficou a televisão. É a minha obrigação. A gente vai encontrar aí. A gente vai encontrar aí. Que bonitinho. Vamos... Vou chegar lá. Calma e o que? como aqui no próximo vídeo Estou aqui com esse Se vocês tenham gostado O som deixou Onde que eu não sei você não for Se você não for inscrito Onde que eu não sei você não for inscrito O som